Olá pessoal, hoje eu vou pintar algumas pápulas. Em primeiro lugar eu vou molhar o papel da aquarela. Agora eu vou fazer um aguado com amarelo e azul. Bem aguado mesmo, viu pessoal? A parte de baixo eu vou deixar um pouquinho mais escuro e em cima mais claro. Agora eu vou secar essa primeira etapa. O que é? Temp只有 pan. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou molhar novamente. Quando eu faço isso, essa primeira etapa, que é a base, eu posso umedecer novamente, que eu não vou perder essa parte que eu já fiz. Agora só umedecendo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Agora eu vou começar a fazer as papulas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou fazer umas manchas amarelas e regular, as papulas não são redondas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou usar o vermelho. Bem carregado os pigmentos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito bem. Agora eu vou levar o pincel. Então, eu vou retirar um pouco do pigmento para abrir algumas áreas de luz. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. Colocar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. E com isso a gente vai formar as pétalas. Se inscreva. Pronto, agora nós vamos fazer os cabinhos. 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 Agora nós vamos fazer os cabinhos. Pronto, agora nós vamos fazer os cabinhos. Pronto, agora nós vamos fazer os cabinhos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostar. Muito obrigada. e até a próxima. Pronto, agora nós vamos fazer os cabinhos. Pronto, agora nós vamos fazer os cabinhos. e até a próxima. Pronto, agora nós vamos fazer os cabinhos.